Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. O link está na descrição. Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu gostaria de falar sobre Popeye, um quadrinho que será publicado aqui no Brasil pela Editora Script. Bom pessoal, se vocês me perguntarem qual é o material que eu estou mais ansioso para o lançamento em 2021, eu consigo dizer para vocês de bate-pronto que é Popeye, que será lançado aqui no país pela Editora Script. A Editora Script vem fazendo um bom trabalho, vem com diversos títulos, novidades. Recentemente ela me enviou alguns materiais aqui para o canal. Bom, os quadrinhos foram Doce e Bizarro, Assustadores Casos Reais, adaptados para os quadrinhos. É um compilado de histórias curtas de terror. E também duas adaptações dos contos do Lovecraft, é Ar Frio, esta aqui. E também temos A Cor Que Caiu do Espaço. São duas histórias curtas, estas aqui tem uma lombadinha canoa. Porém, o material que eu estou mais ansioso para poder receber e fazer a leitura é Popeye, que sairá pela própria Editora Script. Para quem não sabe, está rolando uma campanha no Catarse, desse material, que já bateu todas as metas. Todas as metas não, porque ainda dá tempo de você apoiar o projeto, caso você queira. Lógico. A princípio o projeto tinha a marca de R$ 7.500,00. E isso bateu, eu acho que no primeiro dia, já está quase chegando a R$ 100.000,00. Se não me engano, está a R$ 90.000,00. Sucesso antes de ser publicado. Ou seja, as pessoas estão botando muita expectativa nessa obra. Bom, para quem não sabe, esta HQ do Popeye foi publicada originalmente na França, fazendo um grande sucesso. Sucesso de crítica. Muitas pessoas elogiando. E é desenhada por um brasileiro. Sim, o Lélis Mineiro. O cara desenha demais. Eu queria mostrar para vocês esse material aqui, que é desenhado pelo Lélis. Tem um traço fantástico. Ele tem um traço único, assim. Você bate o olho e você fala. É um traço do Lélis. Mas a aquarela dele é muito boa. E, cara, estou louco para poder ler esse quadrinho e ver a arte dele de perto. Bom, a HQ do Popeye sairá aqui no Brasil no formato europeu. 20 por 28 centímetros. 108 páginas. Alguns extras. Papel conchê e capa dura. Ou seja, terá uma qualidade muito boa. Eu vou deixar rolando aqui um vídeo dos próprios caras da Editora Script. Mostrando para vocês, mais ou menos, como será o formato. Gostaríamos de mostrar para vocês, em primeira mão, como vai ser o quadrinho do Popeye pela Editora Script. Essa aqui é a versão original pela Michel Laffont. Olha só como é simplesmente maravilhosa a arte do Lélis. Incrível, né? As cores, a textura. Gente, esse é um dos quadrinhos mais lindos que você vai ter na sua estante. Maravilhoso, né? A script vai manter o mesmo padrão. Tamanho, que vai ser 20 por 28. Formato, capa dura. Tudo para que você possa ter a mesma experiência dos autores originais. Dos leitores, na verdade, né? Originais. De quando leram este quadrinho lá na França. Perfeito, gente. Assim, ó. Meu Deus. Que quadrinho lindo. Deslumbrante, não? É isso aí, pessoal. Então, ó. Popeye está à venda no Catarse até junho. Após somente na Amazon, sem os descontos e benefícios. Então, corre lá, que eu tenho certeza que você vai amar esse material em capa dura, com 108 páginas, do Ozanã e do Lélis. Popeye, um homem ao mar. Bom, pessoal. A princípio é isto. Eu só quis falar um pouco sobre Popeye para vocês, porque é uma HQ que eu estou muito ansioso para poder receber, para poder fazer a leitura desse material. Dá para vocês fazer o apoio, dá tempo de fazer o apoio pelo Catarse, ou esperar, sei lá, o lançamento nas lojas especializadas e também no site da Amazon. Porém, você fazendo o apoio pelo Catarse, você vai receber esse material primeiro e também vai receber alguns brindes. Bom, pessoal. É isto. Mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre essa HQ Popeye, que será lançada aqui no país pela editora Script. Curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentário. O seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. E é isso aí. Até os próximos vídeos. Um abraço. Fui.